Um ano atrás eu estava nesse mesmo lugar e eu disse exatamente isso o que vocês vão ver agora. Eu acho que eu tenho que tentar isso, certo? E eu vou fazer isso agora. Então, vamos lá. O que eu estou fazendo com minha vida, pessoal? Ok, eu acho que é isso. Eu não vou mais. É muito tempo e as pessoas provavelmente estão vivendo aqui e vão perguntar o que esse garoto está fazendo aqui. Mas olha o sol. Parece tão legal. Mas eu estou aqui porque eu quero anunciar uma coisa. Eu estou mudando para um lugar novo. Na verdade, eu já mudou uma semana e meia. E esse é um novo capítulo da minha vida. Eu estou 21 anos agora e eu estava refletindo sobre minhas lembranças quando eu era jovem. Eu estava tão pequeno e não estava muito tempo atrás. Mas por que eu estava pensando nisso? Eu estava pensando nisso porque nós estamos constantemente pensando sobre o futuro. Mas quando isso vem, eu não realmente lembro sobre o que aconteceu no passado. Esse futuro, um dia, vai ser o passado. E vai ser o passado. E vai ser forever. Nós sempre tomamos muito fotos e gravamos muito vídeos. Mas, infelizmente, não temos tempo para assistir. Mas, quando se trata do presente, não foi perfeito para viver em esta casa, onde eu tive que compartilhar o bairro, a cozinha, e tudo isso. Mas, por certeza, eu vou perder. Eu vou perder. Eu vou perder porque... Eu construíi muito memórias aqui. Isso foi o lugar onde eu comecei, e eu vou perder. 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 Eu só tenho uma vida. Eu sei que o passado e o futuro parece mais emocionante, mas isso é uma lei, e vai sempre ser o mesmo. O único que muda é você. Eu não quero pensar que o futuro é melhor. Eu quero viver o presente. Se você sempre está pensando o que vai acontecer, você vai perder agora. Eu estava muito feliz em este lugar, e, em algum momento, este foi o meu presente. Mas este é o novo capítulo de minha vida, e eu vou estar muito feliz aqui também. As casas podem ser diferentes, mas eu sou o mesmo que eu, e eu vou sempre ser, até que eu saquei. Obrigado por assistir, e tchau!